É proibido chorar sem aprender, levantar um dia sem saber o que fazer, ter medo das próprias lembranças. É proibido não sorrir frente aos problemas, não lutar pelo que se quer, abandonar tudo por medo, não transformar sonhos em realidade. É proibido não tentar compreender as pessoas, pensar que a vida delas vale menos que a sua, não saber que cada um tem seu caminho. É proibido não criar sua própria história, não ter tempo para os que precisam de você, não compreender que aquilo que a vida lhe dá, ela também lhe tira. É proibido não buscar a felicidade, não viver com uma atitude positiva, não pensar que podemos ser melhores, não sentir que sem você este mundo não seria igual.